E aí Você está uma sala criada por usuários, sala criada são do Ramp, ok Ok, ok bitch Hey bitch, get out of the way Ah, já sei qual que é esse É o... Porra é essa, Didi? Acertei, só foda Ah, só tá muito fácil, caralho Didi, que porra é essa, mano? Uma cereja? Deixei de ser burro, mano Deixei de ser burro, cara Pô, vai se foder, mano Que que é aquele bagulho na cabeça do bombardeiro, cara? Cê é louco, mano Ele tem um chapéu, um capacetezinho, cara Nunca reparei, mas beleza Pua, o que mais aparece no avatar dele é um capacete, caralho? Nunca reparei, velho, vai, Gene Peraí Não, sem pressa, fica à vontade, cara Quando você quiser mesmo Só pra... Isso, boa, menino O Jerry sempre tem que pôr uma corzinha pra fazer... É igual a Erika, Erika também Igual a Erika Tem que botar cor e tal, não sei o que Obrigado, galera Tamo junto Ah, moleque Ah, moleque What the fuck? O que que ele tá fazendo, velho? Nossa Caralho Nada a ver, velho, mas tudo bem Cês vão ver o que que é um desenho agora Eu só consegui identificar depois que ele fez a... O olho Moleque, rapaz, ó Puta, esse aqui é muito fácil, mano, ó Cadê? Desenhar Que gostoso Cala boca, lixo Ervilha Ervilha gigante Calma Homem-formiga Calma, lixo Borboleta Ah, tá Porra, galera Mão fácil, mano Vini Mano, eu vou dar dica, velho Dar dica Ó Porra, galera Presta atenção aqui, ó Aqui, ó Que que é isso? Caralho, cês são muito burros, mano Eu não sei o que é, mas tá escrito errado, então Ah Então sei que eu não cudidi aí, ó Tá escrito errado, mano Não Deu o cu que tá escrito errado Aê, viu, ó Não é fácil, velho É, lógico que é dragão infernal Só que eu tô digitando e não tá indo Dragão infernal Tô que não botar o acento Não bota o acento, caralho Ah, porra Porra, galera Como assim cês não veem que isso aqui é um dragão infernal? Tá de canagem, velho Não, mano Eu tô digitando dragão infernal Dá uma cota já, viado E por que cê não botou assim um acento, cara? Ué Eu tinha duas formas diferentes Dragão infernal com acento e dragão infernal sem acento Né mesmo, Vini? Sim É, eu acho que é as únicas opções que tem Mas enfim, né Bom, essa aqui é muito fácil, galera Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo isso aqui, ó Eu tô, como eu tô com o tempo Eu primeiro vou desenhar aqui A parada aqui É assim, ó É assim, ó Geladeira É uma geladeira, é isso Pronto Aí depois que cê joga Galetieira, pô, sério Ué, não é fúria? Ah, Renato Porra Ah, moleque Muito easy, cara Agora tem acento, né Feitiço de... Cara Jesus Cristo, velho Porra, caralho Ele é muito burro, velho Não fala, não fala, não fala, velho Ele é muito burro, mano Na moral Ele é muito burro Mano, como um cara pode, velho Porra, se ele colocar choque ali Eu vou dar um tiro na cara dele, mano Cê é louco Ele vai pôr o zap, mano Certeza Pô, cadê onde é que ele é o caminho aqui? Não sei Porra, ele botou zap, mano Pera, reflete de... de relâmpago, porra Ele tá zoando, mano Ele tá zoando, velho Não é possível Cê tá zoando, Gel Ô Gel Pelo amor de Deus, cara Você não vai perder isso aí, não, mano Gel Pelo amor de Deus, Gel Ô Gel Gel Ele vai perder, puta que eu pariu Meu Deus, Gel Eu deixei, eu deixei Porra, eu não saí, viado Relâmpago, velho Relâmpago, meu cara Ai, gente Pô, mano É porra, é feitiço de relâmpago Não é relâmpago Meu cu, cê tá Meu cu, essa linguagem é meu? Isso é meu ovo Caralho, Gel perdeu, velho Aquele bagulho tá muito fácil, velho Caralho, que lixo, mano Caralho, que lixo, mano Não, pelo que ele é Ele é muito sequelado, Vini Ele... Ih, cara, não pode não Mano, se aparece que tá perto Aí ele começa a falar outras palavras Não foi, ele tem que ter relâmpago Nossa, que porra é essa, velho Ué, não é Valkyria? Ué, tá real? Turfista prateado Já é, tá de caô, mano Que porra é essa, velho? Ah Ué, não é Akeira? Ué? Pô, cê não tá entendendo a referência, não, amigo? Não, não tô, velho Nossa, sério, que que que? Não Ah, tá, demorou Acertei, pô Ué? Ah, tá Acertei, acertei Pô, eu falei Fiz o processo dele, cê gente É um burro pra caralho Ah, tá, beleza Pô, isso aqui é facinho Isso aqui é facinho Isso aqui é facinho Vini gostoso tem 12 anos Nossa Vini e os palitinhos Não, galera Mas é que isso aqui faz... É o desenho já Isso aqui é o desenho já, mano Isso é uma flor, é isso? Isso aqui é o desenho, galera, ó Ó, pô, isso aqui é o desenho já, ó Ó, pô, isso aqui é fácil, hein Góvis e lancerdia Pô, olha a cor, gente, qual foi? Boa Ah, tá Pô, já é mito, mano, já é mito Vou desenhar o pai Boa, mulher Que isso Pô, desenhou muito, galera Que isso, mano Porra, gente, tem que ficar decifrando Pô, mas, caralho, esqueleto, coisa fácil Fiz até a parada do esqueleto aqui Ah, então vou lá, hein Pô, desenhou muito, galera Vou lá, hein Vou lá, hein Você fez cinco braços no esqueleto Foi isso que você fez Não, eu não fiz braço Eu fiz o osso aqui, caralho Deixa eu ver aqui Nossa, vamos ver o mito agora Lava round, beleza, já, certinho Que isso, mano, é alguém grávida Já sei Eu não Porra, que que merda é essa, Didi? Puta que eu falei Tô tentando entender que porra é essa É um coelho Puta que porra Puta que porra O Jélio não vai acertar me fudendo, velho Nem foi Que porra é essa, mano? Mano, que porra é essa, velho? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem nenhuma referência ao jogo, viado Não, tem sim, cara Pô, é facinho, Jélio Eu só não entendi porque que ele é gordo assim, mas Ah, é verdade, ele é gordo, tá certo Porra, claro que é, mano Não, tá certo, tá certo Qual a única carta e tropa que usa a porra de uma bola, mano? Tem que falar pro cara, né, qual é a parada Tem que falar que ele não joga o jogo, tá ligado? Pô, tem uma tropa que joga uma porra de uma bola Porque ele não joga O cara não tem dedução, tá ligado? Ele, assim, tem que ter... Porra, Jélio Você parece... Filha da puta, ele tem cor, seu animal Ele tem cor, mas lá no cu, cara Tem que ter bola não Porra, não precisa nada de cor, não O cara com uma bola na mão, velho Senhor amado, velho Porra, meio óbvio Parece uma cabeça Porra, tava óbvio que era A única tropa que tem a segura porra de um saco gigante Saco gigante Taco de beisebol Unha, dedo O que que é isso, velho? Caralho Caralho Nossa, eu sou muito bom, velho, na moral Pelo amor de Deus Caralho Unha Olha aí, tava bom, cara Não sei por que você refez, Mago, sei lá. Nossa, agora foi uma bosta, velho. Eu não tinha entendido o que era. Ele refez do mesmo jeito, cara. Ah, puta! Não é o que eu escrevi? Boa! Ah, acertei, pô. Por causa do delay aqui, tá demais. Tem Robério até no lugar. Caralho, honra! Esse é fácil, hein? Esse é fácil, hein? Vamos ver se não desenha um... Ah, pra falar que eu só desenho palito, eu vou desenhar a parada direitinha aqui agora, ó. Isso, vai ser da hora. Jesus, cara. Isso é uma peça de quebra-cabeça, é isso? Meu Deus, cara. Merda é essa, mano. Caralho, velho! Eu vou mijar na calça, velho! Que porra é essa, Bine? Aí não, mano. Eu não sei o que eu falei que é, velho. Ah, tá muito zoado, mano. Acertei porque, porra, tava... Digitei um negócio... Isso não é de... Olha, o gel acertou, mano. Eu vou mijar na calça. Isso não é do Clash Royale, mano. Cê é louco, cara. Ó, Didi! Ó, eu vou fazer uma referência. Por isso, por isso. Eu vou fazer uma referência aqui, ó, Didi. Ó, referência. Eu vou... Ah, não, cara. É mentira. Que isso, cara? Ah, vai tomando porra. Lixo demais. Que isso, cara? Que lixo, velho. Ai, mano! Puta que eu... Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Mano, eu tô até chorando aqui, velho. Esse aqui é difícil de desenhar, mas bora lá. Vou juntar. Ai, caralho, velho. Porra, foi o melhor desenho até agora, velho. Ai, cacete. Não, pior que o mais da hora é que na nossa mente fica perfeito, cara. Sim, cara. Sempre fica, mano. Chorei pra caralho, velho. Meu Deus. Caralho. Caralho, que burruxo é obesa, mano. Caralho. Meu Deus. Ela tava de frente, cara. Entendi. Caralho. Meu Deus, velho. Ai, velho. Que isso. Só que, mano, a gente é muito bom nesses bagulhos, cara. Sério mesmo. Cara, vai ficar muito engraçado aqui. Sério mesmo. Puta que eu pariu. Mosquito? Que isso, gente? Não tem peixão ali, não. Ah, tá. Ah, moleque. Isso foi o pig. Porra. Foi pig. Não, e se foi fácil, não é que você desenhou o bagulho de fogo, mano. A cor. Puta, aqui. Galera, isso daqui... Mano, esse daqui não vai acertar nem fudendo, velho. Como não vai, lógico que vai acertar. Nossa, galera. Vocês estão preparados com o melhor desenho da vida de vocês? Um desenho que é top, mano. Na moral. Ó, pera aí. Ó. Puta que pariu, velho. Na moral. Mano, isso daqui é muito difícil, galera. Na moral. Não é gigante, não. Gigante de novo? Pera aí, pera aí, vai. Vou desenhar aqui a paradinha bonitinha. Pera aí. Pera aí. Mano, olha isso, velho. Perfeito esse desenho. De novo. O mesmo desenho, cara. É que eu tô sem ideia. Pera aí. Pera aí, vou desenhar a mão dele aqui. Pera aí. Caralho, velho. Que porra é essa? Não é, mano. Que isso, Nino? Tá maluco, cara. Calma, galera. Calma aí. Eu tô retardado. Calma aí. Caralho, mano. Que zoado, velho. Isso é realmente que uma pessoa é assim, cara? Faz sentido, cara. Você vê uma pessoa assim mesmo pra desenhar uma pessoa assim? Ó, aqui ficou... Calma aí. Onde que é a borracha aqui, velho? Onde que é a borracha aqui? É o grande guardião. Não tem grande guardião, não tem grande guardião no cashmerele, cara? Tô zoando, cara. É que porra, parece que é errado. Ó, aqui, ó. Ó. Ah, agora matou, velho. Agora matou, mano. Puta que... Ah. Como assim, cara? Ah, meu Deus. Que príncipe, galera. Não tem cavalo, mano. Você tá fazendo uma lança, o desgraçado. Não é lança, cara, velho. Calma aí. Ah, meu Deus. Eu vou desenhar o chapéu. Vou desenhar o chapéu. Vou desenhar o chapéu. Ah, eu respondi, pô. Não é... Boa, Gela. Aí, Gela é mito, velho. Ah, mas eu respondi também, pô. Mineiro, mano. Porra, tava muito igual. Eu respondi, cara. Mineiro? Não saiu minha resposta, mano. Ah, lá, minha resposta. Ai, caralho, velho. Porra, tava igual os vídeos. A pá ali, pô. Falei assim. A pá, a pá. Aquela pá ali, mano. Perfeita aquela pá, mano. Bora lá, então. Pô, o meu é muito fácil, velho. Caralho, a pá parecia uma lança, viado. Porra, apareceu uma lança? Ah, vocês não têm criatividade. Vocês não têm imaginação, velho. Mano, tu, porra. Tu podia ter feito uma lanterna com chapéu. Porra, a verdade. Lanterna com chapéu. Esqueci, cara. A gente que não tem... É... Porra, isso é muito fácil, porra. A gente que não tem criatividade. Boa! Muito fácil, esse. Porra, não, eu esqueci, cara. Do mineiro com a lanterna, velho. Porra, o Gênio falou a verdade. Porra, eu sorri agora do mineiro, porra. Eu sorri o mineiro, essa porra. Ah, na verdade, você não errou, né, mano? É que não deu tempo de escrever lá o The Nade. Não, não, eu até escrevi. Só que o meu dedo esbarrou no aspas. No aspas, não. Na chave. Ah, que bosta, velho. Ah, saiu o cochete antes do M, cara. Aí ficou o cochete mineiro. Ai, caralho. Porque eu suporto, independente de ficar no final, essa porra. Deixa eu desenhar aí, que vai ficar bonito, hein. Aquela pá pontiaguda, porra. Para ir para a guerra, caralho. Ai. Boageli. Porra, foi fácil essa daí, velho. Essa daí eu tô usando muito agora. Ai, ai. Deixa eu desenhar a parada, mano. Vai se foder. Você desenha muito, cara. Você vai me acertar, porra. Ah, porra. Essa aqui é muito fácil, bicho. Muito fácil. Pô, vou colocar a sua cor aqui. Vocês já vão matar, ó. Ah, Didi. Gol foi, mano. Vai se foder, cara. Para de ser assim. Ah, o Gêne só põe aqueira, mano. Porra, Gêne. Rosa é aqueira, mano. Ah, velho. Ó, aqui, ó. Ó, bosta. Minha vez agora, hein. Bora lá, hein. Que agora eu vou desenhar muito, cara. Como é que denuncia essa porra aqui também, filho da puta? Denuncia essa merda. Não, essa é muito fácil, graças. Eles vão acertar de primeira. Eles vão acertar de primeira. Muito fácil, cara. Acertei, valeu. Pô, muito fácil, pô. Tá maluco? Sei lá que porra é essa, velho. Porra, é um animal, né? Você já jogou esse jogo, filho da puta? Pô, cara, aqui, ó. É o satanás, mano. Você já vai acertar, ó. É o satanás. É o satanás. Que isso, cara? Que isso o quê, cara? Pelo amor de Deus, calma. Meu Deus, menino. Tá na cara, viado. Tá chique pariu, mano. Não é bárbaro? Porra, que bárbaro. É bárbaro de elite, mano. É bárbaro de elite, bárbaro de elite, bárbaro aí. Não, não é. Se fosse, você já ia aparecer. Mano, que porra é? Que bicho gordo é esse, cara? Não dá dica, DJ. Não dá dica. Aí, eu ganhei mesmo vocês roubando, seus filhos da puta. Seus lixos. Ah, você ganhou, seu bosta. Seu desenho tava um lixo, cara. Seus lixos. Vá se fuder, mano. Seus invejoso. Seus lixos. Seus lixos. Seus lixos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho